E o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de mortes no trânsito. Hoje, em Rio Preto, foram realizadas ações que marcam a Semana Nacional do Trânsito. Na base da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia Washington, Luiz, centenas de carros foram abordados. Foram feitos testes de glicemia, aferição de pressão e distribuição de panfletos com orientações sobre saúde e prevenção a todos os motoristas que passaram pelo local. Em todo o Brasil, diversos tipos de campanhas serão realizadas até domingo.